Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa o like no vídeo rapaziada, compartilha com seus amigos se puder. Não tem clickbait aqui, tudo que tem na capa tem aqui realmente. A única coisa que naquele aqui não tem, nem olhei bem, acho que é esse rapaziada aqui rapaziada. Mas de fora isso tem tudo, tá ligado? Acho que tem pão, com calça angelical vermelha. Só que rapaziada, ó, antes de você colocar o pack quando você baixar, quando você baixar e extrair, vai ter lá, com.tts.freefire. Mas aí você vai clicar nessa abinha e vai pegar os itens lá e vai colocar nos seus devidos lugares, que a maioria aí sabe. Tipo, resconfig de emotes, essas coisas, coloca na compulsory, lá na config. E a da calça angelical vermelha, que vai tá lá o nome, calça angelical vermelha. Vocês vão colocar lá na opcional, esqueci o nome da outra pasta, mas é lá na opcional. Remote é na resconfig, na outra é resconfig no caso. E a calça angelical é opcional, entendeu? Então, acho que a maioria de vocês sabe, eu sei que eu deixo todas as coisas. Mas é só pra vocês não pensar que quem não tá pegando o pack, chega lá, copiar com.tts direto. Aí não vai, tá ligado? Tem que fazer o processo tipo manual lá dentro, né? Entrar dentro da pasta e copiar os arquivos. Então, rapaziada, a calça angelical tem aqui na down. Tem aqui nessa aqui, deixa eu diminuir o volume do jogo pra não ficar muito estourado. Tem esse tênis branco aqui, tem tênis no que mais. Tem vários tênis, tá ligado? Tá branco e em relação à textura, rapaziada, espiritualzinho aqui também da hora. Já combina com a calça, tá ligado? Tem a camisa do Flamengo aqui nas camisas de time. Eu não vi, eu não vi se tem em outras camisas de time, deixa eu ver, ó. Tem umas, tem cinco camisas de time. Se tem nessa, 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 nessa e nessa. Se tiver aqui embaixo pra ver se tem algum outro skin aqui, nessas camisas aqui que são feito, sei lá, acho que não tem pra cá, não. Não tem. O pé que tá bem bravo, rapaziada. Eu vou mostrar, é por completo pra vocês. De armas, não tem muita novidade que armas geralmente atualizam mais depois que chega a atualização, tá ligado? Essas coisas. É um outro também, eu tenho esse M4 aqui. Então, de armas não tem essas coisas. Skin de gelo não tem, tá ligado? Tem alguns destruídos na panela aqui e tal. Então, é... Não tem avatar, mas tem alguns emotes. Deixa eu colocar um aqui, já sei pra vocês. Mas a gente tem esse, no Provoca tem esse aqui. E Mochila tem a do primeiro passo. Emotes tem só os que já vem sempre, tá ligado? Então, eu quero ser bem direto aqui pra não tá enrolando muito vocês. Então, rapaziada, eu vou tá mostrando aqui o pack logo. Vou deixar a musiquinha de fundo aí. Acho que eu vou deixar desde o começo do vídeo aí pra vocês. Tô mostrando aqui o pack. E a musiquinha que brava fiz, cara. Que eu não tenho, mano. Eu passo assim rápido, rapaziada. Porque eu não gosto de passar muito tempo mostrando os bagulho, tá ligado? Porque a maioria das pessoas que vem nos vídeos, elas vem a cara que tal, vê se tem aquela textura que ela gosta. Só e volta e baixa o pack, tá ligado? Geralmente não assiste nenhum vídeo por completo. Aí daí também eu mostro rápido, ó. Essa aqui é a textura. Textura também. Essa aqui tá braba, hein, rapaziada. Textura também, peitoral. Vou passar aqui pra vocês. Deixa o like, rapaziada. Quem tá até aqui, eu tô pensando em fazer uma livezinha amanhã pra nós brincar. Tô ruimzinho? Tô, mas é só pra zoar mesmo. Só pra conversar mesmo com vocês. Aqui antes eu fazia umas lives e depois eu dei uma parada, tá ligado? Dei uma parada por causa da internet e tal. Meu celular também não ajudava tanto pra fazer live. Aí daí eu dei um stop. Mas agora eu tô com o Redmi Note 8, dá pra fazer live de boa. A internet aqui fica em 17 o pink. E dá pra jogar, tá ligado? Eu sou bom? Não. Mas dá pra brincar. Tipo, zoar com vocês. Eu também tô pensando em fazer live se eu não tiver trabalhando no dia. No... Na atualização. Quando chegar a atualização também. Fazer uma live aí pra tá zoando aí com vocês, tá ligado? Pra ter uma atualização e tal. E como eu jogo no celular, mano, é muito difícil de eu conseguir colocar um webcam, tá ligado? Fica muito feio se eu colocar na... Na câmera frontal. Já é feio, cara. Se eu colocar na frontal, aí foge. Foge tudo. Ah, meu Deus. Tô pulando aqui. Tô curtura. Mano, é a primeira vez que eu fico falando no vídeo todo e me enrolando. Gente... É que hoje é feriado, né? Não tô trabalhando hoje, aí tô de boa. Vou fazer as camisetas de Flamengo já mostrei a vocês, né? Que são aqui. E agora eu vou praticar a barbinha, ó. Tem a barbinha inicial com isso aqui. É, esse é o menino que é nisso, tá ligado? Sim, rapaziada. E esses punhos aqui tão no Antônio, beleza? Vou significar aí, dando hate, ó. Perguntar lá no que tá o punho. Pra mostrar aí. Nós tão no personagem do Antônio. Ah, Lucas, não é porque só põe no personagem do Antônio. Porque não tem aquela mini-dose que ele fica segurando. É, de início, tipo, quando você coloca o personagem aqui. Ele fica gerando a mini-dose, o bagulho lá na mão. Então, é, os caras fazem a textura em cima daquela mini-dose, entendeu? Faz um bug, que ao invés de ter a mini-dose na mão dele, fica... É, fica os punhos. Aí muita gente não entende e fica, ah, faz... Mas eu ponho no teu personagem. Ninguém joga o de Antônio e tal. Eu particularmente, eu jogo as vezes, tá ligado? Mas eu entendo vocês, pô. Mas não tem como fazer. Até então, não. É... Muita gente tava me dando um hate. E falando que o meu conteúdo deram fake. Só por causa que... Que eu coloquei... Eu coloquei o título, tipo... Textura que todo mundo vê. Ou que os amigos vêem, tá ligado? Muitos canais aí colocaram a mesma coisa, tá ligado? Mas só quem sofre hate sou eu. Eu já... Eu, tipo, eu vi os caras colocando. Aí eu fui olhar pros comentários. Ah, beleza, eu vou olhar. Aí o pessoal, tipo, ah, mano. É, valeu pelo pack, pack insano e tal. Ninguém falou que o conteúdo deram fake, tá ligado? Tipo, ninguém deu hate. Ninguém falou nada. Tipo, só deu hate em mim. Não sei porquê. Tipo, só o título, só, tá ligado? Tem muita gente que coloca a capa fake. Tudo fake. E eu nunca coloco capa fake. Eu coloco tudo que tem no pack. Eu saio printando tudo e coloco, tá ligado? Na capa. Aí por isso que eu não entendo o porquê desses hate. Assim, eu acho que... Que é porque eu já não gosto mesmo do meu canal. Acho que eu não hate mesmo. Mas daí, tipo... Fé em Deus, tá ligado? Tem muito... Não ligo muito pra essas coisas, não. Eu sei que a maioria de vocês é... São de menor, tá ligado? Tem muitos que não pensam tanto, tá ligado? Só que é... Só fala, tá ligado? Nem pensa... Nem pensa direito no que vai falar e tal. Só fala só pra zoar mesmo. Mas daí eu também não ligo, não. Não vejo problema, tá ligado? Não levo isso pro coração, não. Sou de boa. E... E é isso, rapaziada. O packzinho é pra vocês, ó. O download vai estar aí na descrição, aí. Sempre que alguém pede, eu coloco o link. Alguém pede o link direto. Fala que não tá conseguindo passar. Mesmo que isso seja mentira. Mas eu mando... O link direto, beleza? E não tem senha, rapaziada. Valeu. É nóis. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Fui. Fui. Fui.